A Polícia Civil apresentou os dois suspeitos de envolvimento no assassinato de Eduardo da Cruz, morador de Raposos. Madson Pereira, conhecido por Tininin, e Anderson Júnior de Barros, o Cabeção, são acusados de cometer o crime ocorrido em julho deste ano. Foi um crime de homicídio que ocorreu no dia 31 de julho de 2016, tendo como vítima a pessoa de Eduardo Magalhães. Ele encontrava-se num bar na cidade de Raposos, quando foi alvejado por quatro disparos de arma de fogo praticado por dois indivíduos. Os suspeitos foram localizados no último domingo em Raposos. O crime foi praticado à luz do dia e na presença de testemunhas que reconheceram os autores dos disparos. Então, iniciado as investigações, nós ouvimos todas as testemunhas, os suspeitos se apresentaram, confessaram a prática do crime. Então, foi feito um pedido de prisão preventiva, que foi acatado pelo Poder Judiciário. E na manhã deste último domingo, toda a equipe da Polícia Civil realizou uma operação na cidade de Raposos, que culminou na prisão dos autores. Vingança por assédio e ciúme podem ser a motivação do crime. As investigações apontam que a família de um dos autores, que é o Anderson Vogo Cabeção, não estava aceitando o relacionamento entre a irmã dele com a vítima. Porém, o autor nega esse relacionamento e afirma que, na verdade, a vítima estaria assediando a irmã dele. Eles vão responder para o homicídio qualificado, cuja pena é de 12 a 30 anos. Eles estão presos à disposição da Justiça e podem responder a todo o processo preso ou em liberdade, a depender do entendimento do Poder Judiciário. Legenda Adriana Zanotto